Olá, meus queridos amigos. Este Salmo é dividido em três partes. 1. Um hino que descreve a revelação geral de Deus na natureza, versos 1 a 6. 2. Uma sessão descrevendo a revelação especial de Deus em sua lei, versos 7 a 11. E 3. Uma conclusão, versos 12 a 14. Na primeira parte, destaca-se a glória de Deus nos céus, porque a grandeza dos céus sempre impressionou os seres humanos. E eles tentaram explicá-la por teorias naturalistas. Para o salmista, o salmista Davi, a grandeza dos céus é a evidência de um Criador. E sua criação declara sua glória e poder. Deus é o Criador. Por meio da contemplação e da reflexão, todos testemunham as coisas que Deus trouxe à existência. E que não podem dizer que estão aqui por acaso. Deus criou tudo. Deus é o grande originador da vida. No Novo Testamento, Paulo disse que por causa desse testemunho da criação, nenhum ser humano tem desculpa para rejeitar a Deus. Pois há evidências muito claras de seu poder e de sua sabedoria. Romanos 1, 20. Em seguida, o salmista volta sua atenção para o sol, que ele compara com um noivo. E há um guerreiro que avança sem titubear. Nada pode se esconder do seu calor. Diz o verso 6. Na segunda parte, o salmista enfatiza a natureza da revelação especial de Deus por meio de sua lei ou de sua palavra. Sua palavra. A lei de Deus é perfeita e eficaz, pois converte as pessoas, diz o verso 7. Muitos podem testemunhar o poder da palavra de Deus que os restaurou, tirando-os da lama do pecado e tornando-os novas pessoas. O testemunho dá sabedoria ao simples, porque dá direção e estabilidade à vida. As tábuas da lei eram chamadas de testemunho. A palavra de Deus dá discernimento ao humilde, tornando-o sábio capaz de testemunhar a partir do conteúdo que ele recebe do testemunho de Deus. Davi salienta que os mandamentos de Deus aleram o coração, pois obedecer a Deus traz felicidade à vida. Ao dizer que o temor de Jeová é límpido, o poder pudrificador da palavra de Deus é destacado. Os julgamentos de Deus são justos porque não são ordenanças caprichosas, são ofertas graciosas que trazem bênção a cada um de nós. Podemos confiar que ele fará a coisa certa em nossa vida. Para Davi, eles eram mais desejáveis do que ouro, e ele entendeu que guardar os mandamentos de Deus lhe trouxe uma grande recompensa. Versículos 10 e 11. Bom, e na última parte, há várias admonestações para manter uma vida de comunhão com Deus. Devemos estar dispostos a aceitar correções, e estar atentos aos pecados internos? Devemos ficar longe daqueles que pecam deliberadamente. Em todos os momentos, devemos buscar agradar a Deus tanto em pensamento quanto em ações, pois se os pensamentos agradam a Deus, as obras também agradarão. E Davi termina o salmo com o reconhecimento de Deus como a sua rocha e o seu Redentor. O grande Criador e Legislador também mantém um relacionamento próximo, pessoal, com aqueles que confiam nele. Podemos confiar, podemos agradar a este Deus que com misericórdia nos fala por meio de sua criação e por meio de sua lei. Que maravilha! O Deus a quem adoramos. Ótimo dia para você!